Música Salve rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Vocês pediram, tá aí, né? Vídeo diferente, com música, porque galera, faz muito tempo que eu não gravo nada Então, velho, tô curtindo o rolê E vocês vão curtir comigo e vou gravando pra vocês, entendeu? Não dá, tipo, pra falar assim, não, vou deixar sem música, gravo, depois escuto Não, vamos fazer tudo, eu vou curtir o rolê, vocês curtem comigo, fazendo o vídeo É isso aí, o canal tá... vamos ver se tá de volta, o GSI tá de volta O carro tava... O carro tava três meses parado E aí eu peguei ele, falei, vou ativar pro canal, né? E peguei o carro, reativei o carro, troquei bateria, o que eu precisei fazer, né? Trocar bateria Óleo novinho, 540 E... tenho um talentão no carro, fiquei o dia inteiro hoje Dando um grau Passei um selante, a pintura tá bacana Estamos indo no rolê agora, quinta-feira E é isso aí, vídeo raiz, como vocês mostram Pra ficar meio complicado pra fazer os cortes Pra postar no YouTube, mas eu vou dar um jeito aí, tá, galera? Então é isso Já falo pra vocês deixarem aquele like Porque só pra fazer esse vídeozinho aqui, foi isso aí, sem desconto Pra reativar o GSI Mas tava com saudade desse carro Um carro é gostoso pra caramba E é isso aí, quando der uma livradinha eu volto a gravar Agora só tem trânsito Tá cedo ainda, agora é oito e pouco Cabe a mobilete Carrinho de rolo e mel Não atiçava as piriguetes E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos encharam o banco, são desses caras pretas Abaixa não, abaixa não, abaixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo, indireta na minha letra Ó, vai dar um cerveja, menino Me deixa longe dessas três Fulhãozinho, velho, ei Será que vai rolar um tunelzinho de lei? Eu acho que não, mas vamos tentar, né? O GolBot aqui tá com pressa também Ai, 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 galera É, sei lá, agora é oito e pouco da noite, velho São Paulo, pra quem não mora Quem mora sabe como é que é Quem não mora sabe que é um inferno Ó, os pops and bands Fiz um remap no carro, stage 4 Ó, o GolBot tá com pressa Legal, legal Tem que ir na moral, porque aqui tem um pumpzinho, ó O problema, galera, se você... Ah, por que você não acelera o GSI? Ó, pegou, beleza O GSI, galera, tem a porcaria do borrachão Que pouco GSI tem borrachão E como o carro é um pouco baixo Ó, tipo, aqui Não pegou porque eu tô sozinho Mas se eu tivesse um pouquinho mais rápido Já pega o borrachão, entendeu? Ah, que delícia, velho E a música, não sei se vocês gostam, mas pô, eu gosto Vocês tão vendo o som do GSI, o grave, ó O BES, ó, o BES Ó, o BES Da hora demais, velho Acho que a dificuldade ninguém se pode passar O cara do Comod tá com pressa, viu? Ó lá, os upzinho, ó lá, lanterna do europeu Já começa a ver os players 2, 3, 4, 4, 5 Ó o problema do trânsito, galera Que embaçado Lanterna queimada do up Essa lanterna é bonita Então, saudade do meu É isso aí, velho Isso aí Tô no rolê sozinho Inclusive, tipo, galera que ali andava comigo Cada um e tal Pro um lado Mas a gente continua ainda Então tá como vocês fossem É, tudo eu rolê com vocês, né? Conversando com vocês Filmando pra vocês Inclusive a câmera tá no ângulo Tá no ângulo bacana, né? Eu gosto desse ângulo Como a GoPro 10, essa daqui, galera Ela tem bastante estabilizador Então não fica... Fica tremendo Porque a câmera treme pra caramba Opa, para aqui E aqui, galera É um dos poucos lugares Que dá pra andar sossegado em São Paulo, viu? Claro, sossegado Mas não moscando tanto, né? Então... Vamos dar uma passaldinha na Euro Depois a gente vai descer E... É isso aí Dá maior saudade, velho Quando eu vim aqui Seis, sete, dez carros Era da hora, hein? Eu vim a GTS Vim a de... Vim a com Fox Com Clio também vim Quando vinha os dois Clio As nave-mãe Era da hora Ah, toda vez era da hora O problema é que, tipo A Avenida Europa Porco... Nossa Ave Maria É muito cedo Tem que sair de casa mais tarde Não adianta A Avenida Europa Por conta de alguns Youtubers Né? Claro, o pessoal tá ganhando dinheiro deles Mas acaba Queimando o lugar, né? Inclusive fizeram operação Fizeram um monte de coisa Antigamente, tipo Quando eu comecei a... A vir pra cá Tipo, não tinha nada disso Tipo, poucas pessoas Ah, tipo Era conhecida Mas não era Do jeito que é hoje, né? Hoje o pessoal fica passando lá Fica dando tirinho Mudou um pouco o foco, né? Antes o pessoal ia lá Pra trocar ideia e tal Se não tava aí Ia dar um rolê Pelas estradas do México Bem, quando liberar Eu filmo Porque tá embaçado